Vamos falar aqui da região da Serra da Canastra. Um grupo de amigos de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, se uniu e juntos eles produziram no início de maio um queijo de 30 quilos, o maior do tipo canastra já visto na região. O queijo foi produzido com 300 litros de leite e muita habilidade dos produtores. A ideia agora é vender a peça e doar o valor para instituições do município. A produtora Maria Lúcia Oliveira contou que a ideia partiu de um amigo, o produtor de eventos Jordane Macedo. A iniciativa foi uma forma de estudar o comportamento do queijo durante a maturação, que deve durar 180 dias. Aspas para Lúcia, o queijo segue em maturação, é um processo demorado que precisa ser monitorado. Essa produção foi pensada justamente para dar visibilidade ao nosso produto e também aos produtores. A produção durou cinco dias. A parte mais trabalhosa, como contou Lúcia, foi na hora de virar o queijo. Ela disse, ele é muito pesado, então tivemos que unir forças para virar e nós conseguimos. Após a maturação de seis meses, eles planejam vender a peça e doar todo o dinheiro arrecadado a duas instituições da cidade. O asilo José Moraes de Oliveira e o lar Maria Nouvina da Costa. Ainda sem ideia do valor, eles calculam uma média de 3 mil reais, já que cada peça de um quilo custa em média 100 reais. Aspas para Maria Lúcia, é uma forma de valorizar a cultura local e também colaborar com essas instituições, afirmou ela. A produção do queijo canastra é uma atividade importante para a economia local e regional. Muitas famílias dependem dela para sobreviver. Além disso, a iguaria é conhecida nacional e internacionalmente pela qualidade e sabor únicos. Agora, o grupo de produtores já planeja produzir um queijo ainda maior. Uma ação que vai envolver ainda mais dedicação dos produtores locais, que não tem limites quando se trata de preservar e inovar a cultura gastronômica da região.